A vereadora Yasmin Nascimento destaca a importância da reflexão e dos debates ao longo da programação desta Semana Municipal da Consciência Negra. Tendo em vista que a comunidade negra ainda sofre muito, não só no nosso município, mas no país inteiro. O racismo ainda é realidade e infelizmente nós temos que ter um dia específico, eu digo, espero que eu seja compreendida, para que tenha a consciência, a compreensão, o respeito. Eu gostaria que fosse todos os dias o dia da consciência negra, para que todos, desde pequenininhos, começassem dentro das suas casas o respeito ao próximo. Não pela cor da sua pele, mas pela sua personalidade, pelo seu caráter. Então eu acredito que este prêmio vem para somar e fomentar este assunto que é tão importante. O respeito aos negros, às negras. Infelizmente o feminicídio tem aumentado e as mais atingidas são as mulheres negras. As mulheres que sofrem violência doméstica, a maioria são negras. O bullying acontece muito mais com as crianças que têm a sua cor de pele, os negros. Então a gente pede para que esta consciência não seja só celebrada no dia 20, mas em todos os dias da nossa vida, principalmente na nossa cidade de Bauru.